Fazer um verso em comum, muito além do que se diz na filosofia Isso aqui é um pouco mais de poesia, eu sou um peregrino Daqui a pouco tem Pedro Cuari e também tem o Chino Tem Malmé e Rani, tá ligado mano, nunca reclame Tem o Beleza com a camisa do Sabota Tu tá ligado que mais um verso na imaginação lhe se anota Em um bom lugar, também lembrando só o que se chama Morrá Junto com o Instituto, eu não fico puto Por Speedflix, eu também fico de luto Agora eu canso aqui Quem levantou a mão foi o Manu Auri, representante da Batalha do Real Um bagulho que nos torna mais um rap ancestral Um cara que veio das antiga Independente de qualquer bagulho, todos somos uma formiga Na construção do além, todo mundo sabe e quer fazer o bem Aqui tem o Chapadão, que a primeira batalha que eu vi Foi há muito tempo e foi na Fundição Progresso Independente se você pagou ou não o ingresso Aqui tem muito bons MCs O dinheiro é muito além do que tu vê por aí O dinheiro aqui é só uma aparência Aqui vimos muita rima de essência Paciência para perceber o momento certo Não é só ser aparentemente esperto É conseguir segurar a onda Porque de toda luz que vem também sobra a sombra Sempre tem o yin yang E com o máximo respeito que eu tô nesse bang Eu tô ligado que aqui você viu Eu quero ouvir barulho, é Mike Master Brasil E aí E aí E aí